E hoje nós chegamos ao último dia de nossa novena aos santos anjos da guarda. Deus nos concedeu a graça de perseverarmos até aqui, pedindo a intercessão dos anjos para que nos protejam e nos mantenham firmes no caminho de nossa salvação. Iniciemos agora este nono dia da novena, confiantes e cheios de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Príncipe nobilíssimo da corte celeste, infatigável cooperador de minha salvação eterna, meu santo anjo da guarda, que marcas cada instante com inumeráveis benefícios, Eu te saúdo e te agradeço, em união com todo o coro dos serafins, que, inflamados do divino amor, são escolhidos para abrazar os nossos corações. Eu te peço, insistentemente, acende em minha alma uma faísca desse amor de que tu queimas sem cessar, a fim de que, tendo abolido em mim tudo o que é do mundo e da carne, eu me eleve sem obstáculos à contemplação das coisas celestes, e após ter sempre correspondido, fielmente, a vossa amorosa solicitude sobre a terra, eu chego, enfim, contigo ao reino da glória. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rogai por nós, bem-aventurados anjos de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignais enviar os vossos anjos, a fim de nos guardarem. Dai-nos a graça de aqui na terra colher os efeitos da sua proteção eficaz e partilhar um dia da sua felicidade. Nós volopedimos pelos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim seja. Em nome de Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso, pela intercessão onipotente da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, do bem-aventurado Miguel Arcanjo, do santo profeta Elias, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, de Santo Odilon, de São Luís Maria Gmonde Monfort e de todos os santos, formulamos com segurança o pedido de que os anjos desçam quanto antes até nós, a fim de nos socorrer contra as investidas dos anjos rebeldes. Amém. E assim nós encerramos esta nossa novena ao santo anjo da guarda. Que você seja sempre protegido pelos teus anjos. Confie na intercessão deles, se mantenha na graça de Deus. E assim, perseverando nesta graça, nós caminhamos rumo ao céu. Que nossos anjos nos protejam. Que Deus nosso Senhor nos dê a graça necessária. E que a Virgem Maria, Rainha dos Anjos lá no céu, reze por nós e nos cubra com o seu manto sagrado. Obrigado por rezar conosco esta novena. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.